Procurando ação e diversão? Que demais! Velozes e curiosos! Aqueles carros eram demais! Tom e Jerry fazem a festa! Super Choque chega pra combater o crime! Aí pessoal, 5 horas! O espetacular Homem-Aranha não vai voltar pra casa antes de enfrentar os inimigos mais perigosos! Então chega de conversa! Nesta segunda, a partir das 9h30 da manhã, Bom Dia e Companhia! Bom Dia e Companhia!